Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. A filosofia de meu avô, Napoleon Hill, permeia tudo o que eu faço como mulher, esposa e mãe. Estou encantada por Sharon Letter ter trazido a público Pense e Enriqueça para Mulheres, um livro que pode ajudar todas as mulheres a atingir o sucesso em qualquer coisa que aspirem. Havia livros de Napoleon Hill espalhados por nossa casa muito antes de eu ir para a faculdade. Formei-me em farmácia e química e me tornei uma farmacêutica registrada. Em poucos anos, me vi muito ocupada com quatro filhos. Decidi que criar meus meninos seria minha profissão principal. Nos 20 anos seguintes, adaptei os princípios do sucesso de Napoleon Hill para ter um auxílio na formação do caráter de meus filhos e, ao mesmo tempo, dar a eles as ferramentas necessárias para serem bem-sucedidos na vida, inclusive estabelecendo metas para que eles nunca ficassem sem um objetivo. Meus filhos reagiram bem a essa abordagem e todos foram bem-sucedidos. Três deles são médicos e o outro é um funcionário de primeiro escalão numa empresa. Uma vez, meu irmão James Blair Hill me disse que achava que o livro era uma chave para tudo, segurança financeira, relacionamentos pessoais e felicidade, e que podia ser usado para se obter qualquer coisa de valor. A família Hill fez bom uso do legado de Napoleon Hill. Eu sei que toda mulher que ler, pense e enriqueça para mulheres vai obter insight que ajudará em muitos aspectos da vida de uma mulher, seja dentro ou fora de casa. Terry Hill Gauke, neta de Napoleon Hill Introdução E então, por que escrever Pense e Enriqueça para mulheres? As regras do sucesso são as mesmas para todos. Por que mexer com o brilhantismo do livro original de Napoleon Hill, Pense e Enriqueça? Por que escrever algo especial apenas para as mulheres? Essas perguntas e muitas outras com certeza devem ser feitas. De fato, durante a maior parte de minha carreira, tive essa mesma sensação. Li, pense e enriqueça pela primeira vez aos 19 anos de idade. Li muitas vezes durante minha carreira, e isso teve um enorme impacto positivo em minha vida. Meus pais me ensinaram que eu poderia ser ou fazer qualquer coisa que quisesse, contanto que trabalhasse duro e focado em minhas metas. Eles trabalharam arduamente a vida inteira e foram exemplos fabulosos. Apenas quando comecei minha carreira totalmente sozinha em uma cidade diferente, a realidade começou a se definir. Era o final dos anos 1970 e eu era uma das poucas mulheres do meu campo. Aprendi depressa que eu decididamente teria que trabalhar mais duro que meus colegas homens se quisesse chegar à frente. Foi o que eu fiz. Ninguém disse que seria fácil, e não foi. Ninguém disse que seria um trajeto suave, e não tem sido. Mas a resiliência e as lições que aprendi por encarar e sobreviver a tempos difíceis deram uma contribuição essencial para o meu sucesso de agora. Hoje, passados mais de 35 anos, continuo a me maravilhar com as histórias de empresárias incríveis que conheci e de como elas também encontraram maneiras de avançar face à barreira invisível da discriminação de gênero. Muitas delas tinham lido e seguido os ensinamentos de pense e enriqueça e criado grande sucesso em suas vidas, mas foram ainda mais longe. Todas elas assimilaram o sucesso sem se abalar e seguiram em frente para abrir novos caminhos para as mulheres que vinham atrás delas, expandindo suas vidas de sucesso para vidas de significado. Pense e Enriqueça para Mulheres é uma celebração dessas mulheres e de cada mulher que teve êxito a despeito dos obstáculos com que se deparou. Mulheres que mudaram a história, criaram grandes sucessos nos negócios e proporcionaram grandes oportunidades para outras. Além disso, houve alguns incríveis desdobramentos econômicos que atraíram grande atenção para as mulheres de sucesso e, com isso, revelaram que, embora as regras possam ser as mesmas, as mulheres abordam tais regras de modo diferente e as aplicam de modo diferente dos homens. Embora ainda haja muito progresso a ser feito, houve uma revolução silenciosa à medida que as mulheres ganharam ímpeto em cada aspecto da vida. As seguintes estatísticas mostrando o poder crescente das mulheres eram as mais recentes disponíveis na época da redação deste livro. Na economia Essas estatísticas financeiras provam, sem sombra de dúvida, que as mulheres possuem um tremendo poder e influência globais. Você pode imaginar o que aconteceria se as mulheres se unissem e usassem seu poder econômico para criar uma mudança positiva? 60% de toda a riqueza pessoal dos Estados Unidos está em posse de mulheres. 85% de todas as compras de consumidores dos Estados Unidos são feitas por mulheres. Mulheres acima dos 50 anos de idade possuem um patrimônio líquido conjunto de 19 trilhões de dólares. Dois terços da riqueza dos consumidores dos Estados Unidos vão pertencer às mulheres na próxima década. As mulheres dos Estados Unidos gastam 7 trilhões de dólares em despesas domésticas e profissionais. Em termos globais, as mulheres são responsáveis por 20 trilhões de dólares dos gastos e era esperado que este número subisse para 24 trilhões no final de 2014. Em termos globais, as mulheres estão habilitadas a herdar 70% dos 41 trilhões de dólares em transferência de riqueza entre gerações projetados para os próximos 40 anos. Na educação. O Departamento de Educação dos Estados Unidos estimou que em 2013 as mulheres obtiveram 61,6% de todos os diplomas associados, 56,7% de todos os diplomas de bacharelado, 59,9% de todos os diplomas de mestrado, 51,6% de todos os diplomas de doutorado. Para resumir, em 2013, 140 mulheres obtiveram um diploma universitário de algum nível para cada 100 homens. No mundo corporativo. Embora tenha havido um tremendo progresso nos níveis inferiores de gestão, ainda existe uma grande necessidade de que as mulheres avancem os níveis superiores de liderança nas corporações, o que é uma evidência de que a barreira da discriminação de gênero ainda precisa ser rompida. Existem 23 mulheres, 4,6%, no cargo de CEO das companhias Fortune 500. As mulheres detêm 14,6% dos cargos executivos. De acordo com o relatório do Catalyst intitulado Resultado Final Desempenho Corporativo e Representação Feminina nos Conselhos, as companhias Fortune 500 com maior representação feminina nos conselhos de administração atingiram desempenho financeiro significativamente superior, na média, que aquelas com menor presença feminina no conselho de administração. Além disso, o relatório destaca que os conselhos de administração com três ou mais mulheres mostram desempenho notadamente acima da média. Eles compartilharam três indicadores essenciais. Rentabilidade do capital. Em média, companhias com percentuais maiores de mulheres no conselho de administração superaram aquelas com índices menores em 53%. Rentabilidade nas vendas. Em média, companhias com percentuais maiores de mulheres no conselho de administração superaram aquelas com índices menores em 42%. Rentabilidade do capital investido. Em média, companhias com percentuais maiores de mulheres no conselho de administração superaram aquelas com índices menores em 66%. As mulheres detêm 16,9% das cadeiras dos conselhos nos Estados Unidos contra 40,9% na Noruega e 6% na Ásia. É importante observar que a Noruega aprovou uma lei em 2003 exigindo que as companhias nomeiem mulheres para 40% dos cargos nos conselhos. Um estudo de companhias do MSCIAC, um indicador projetado para medir o desempenho do mercado de ações em 24 países, verificou que companhias com conselhos mistos superaram aquelas com conselhos só de homens em 26% ao longo de seis anos. Nos rendimentos. Embora as estatísticas no geral ainda sejam perturbadoras, quando você examina os detalhes, surge uma tendência positiva. As mulheres recebem, em média, 77 centavos para cada dólar ganho pelos homens. Em 1979, recebiam 59 centavos. Embora a estatística dos 77 centavos tenha permanecido constante nos últimos anos, um total de 16 estados reportou que suas mulheres estão recebendo 80 centavos ou mais para cada dólar ganho pelos homens. Quando se excluíram os trabalhadores autônomos e os que trabalham apenas uma parte do ano, vê-se que, em 2012, as mulheres receberam 80,9% do que foi pago aos homens. E um estudo por faixa etária mostra melhora significativa para as mulheres mais jovens de acordo com o Departamento de Estatísticas do Trabalho para idade salarial por idade. Faixa etária de 20 a 24 anos, percentual dos ganhos das mulheres em relação ao dos homens, 93,2%. Faixa etária 25 a 34 anos, o percentual dos ganhos das mulheres em relação aos homens é de 92,3%. Faixa etária de 35 a 44 anos, o percentual dos ganhos das mulheres em relação ao dos homens é de 78,5%. Faixa etária de 45 a 54 anos, o percentual dos ganhos das mulheres em relação aos dos homens é de 76%. Faixa etária de 55 a 64 anos, o percentual dos ganhos das mulheres em relação aos dos homens é de 75,1%. E faixa etária de 65 anos ou mais, o percentual dos ganhos das mulheres em relação aos dos homens é de 80,9%. Em termos globais, o vencimento médio dos homens em turno integral foi 17,6%, maior que o das mulheres nos países em desenvolvimento. A maior disparidade salarial por gênero foi na Coreia e no Japão. Em termos globais, de acordo com um estudo da Deloitte, o poder aquisitivo das mulheres está crescendo mais rápido que o dos homens nos países em desenvolvimento. A renda das mulheres aumentou em 8,1% contra 5,8% dos homens. Na propriedade de empresas, mais e mais mulheres estão abandonando o mundo corporativo em favor do empreendedorismo e, com isso, driblando totalmente o impacto da barreira invisível da discriminação de gênero. O Relatório sobre a Situação dos Negócios de Propriedade de Mulheres de 2013, encomendado pelo American Express Open, revela entre 1997 e 2013, o número de firmas de propriedade de mulheres cresceu uma vez e meia acima da média nacional. O número de firmas de propriedade de mulheres e de propriedade igualmente dividida é de quase 13,6 milhões e estas geram mais de 2,7 trilhões de dólares em receitas, empregam quase 15,9 milhões de pessoas. Representam 46% das firmas dos Estados Unidos e contribuem com 13% do emprego total e 8% da receita das empresas. Na política As mulheres estão entrando na política mais do que nunca. Entretanto, as estatísticas a seguir mostram que ainda existe um longo caminho a percorrer para se chegar à paridade com lideranças políticas do sexo masculino. Em termos globais, existem 32 mulheres líderes de países ou territórios autônomos. Nos Estados Unidos, as mulheres detêm 20% das cadeiras no Senado, 17,9% das cadeiras na Câmara dos Deputados, 23,4% dos cargos eletivos estaduais. À medida que as mulheres percebem seu poder econômico e começam a alavancá-lo, essas estatísticas continuam a melhorar. Ao abordar essa mudança global no Fórum Econômico Mundial, a diretora executiva do Fundo Monetário Internacional, Christiane Lagarde, falou sobre o poder do que denominou crescimento inclusivo. Ela declarou, a evidência é clara, assim como a mensagem, quando as mulheres têm melhor resultado, a economia tem melhor resultado. Enquanto olho para essas estatísticas e aplaudo o progresso que as mulheres fizeram e estão fazendo, percebam que muitas outras mulheres ainda reagem a isso com raiva. Ainda existe progresso a ser feito? Claro que sim! Com certeza, o fato de que a barreira invisível da discriminação de gênero ainda refreia o número de mulheres em cargos executivos principais e nas salas de reunião das diretorias de empresas, bem como o fato de que ainda existe uma formidável disparidade salarial entre homens e mulheres continuam a desafiar as mulheres que lutam para se sobressair no mundo corporativo. Porém, em vez de enfocar os resultados negativos, vamos reconhecer os feitos positivos das mulheres líderes em negócios, tanto como lideranças corporativas quanto empresárias, na política e na educação atuais. E vamos celebrar essas mulheres, celebrá-las pela coragem, pelo sucesso e a liderança. E vamos então nos reunir como mulheres para proporcionar orientação às mais jovens e dizer que elas podem ser qualquer coisa ou quem quiserem ser, contanto que trabalhem duro e foquem em suas metas. As mulheres devem ajudar as outras mulheres a ter êxito. Sheryl Sandberg, diretora de operações do Facebook, deflagrou uma intensa campanha de mídia quando conclamou as mulheres a ir à luta e batalhar agressivamente por suas carreiras. Em seu livro Leonin, Women, Work and the Will to Lead, lançado em 2013, ela encoraja as mulheres a adotarem características tradicionalmente masculinas, como trabalhar em longas jornadas, reivindicar o crédito pelo desempenho e falar sem rodeios. Muitos de seus críticos reagiram dizendo que ela é uma elitista sem contato com as trabalhadoras de classe média, que não podem pagar babás caras, enquanto outros a criticaram por enfocar questões internas que as mulheres enfrentam, em vez dos temas externos da igualdade salarial e de oportunidade e de condenar as atuais diretorias executivas e conselhos de administração dominados por homens por não convidar mais mulheres para participarem. Ambas as posições têm argumentos válidos. Em vez de criticarem uma a outra, está na hora de unirem forças em benefício de todas as mulheres. Alguns comentários de Cheryl sobre as mulheres, suas lutas e como vencê-las soaram muito verdadeiros para mim e gostaria de compartilhá-los. Durante toda a minha vida, me falaram sem parar sobre as desigualdades no trabalho e como seria difícil ter uma carreira e uma família. Raramente ouvi alguma coisa sobre as formas pelas quais eu mesma poderia me sabotar. Ao ler o livro, vi Cheryl compartilhando sua trilha de sucesso como mulher e as decisões que ela tomou ao longo do caminho na esperança de proporcionar inspiração a outras mulheres. Uma de suas mensagens mais fortes é que as mulheres são ensinadas que precisam limitar sua gana pelo poder, o que, por sua vez, limita suas ambições e, como resultado frequente, sabota suas carreiras. Acredito que muitas mulheres, se não a maioria, enfrentam questões de autoconfiança. Embora uma só mulher talvez não tenha condições de mudar a lei referente à igualdade de salários e oportunidades, cada mulher pode mudar seu diálogo interno a respeito de sua capacidade de ser bem-sucedida. Pense e enriqueça para mulheres em foca como as mulheres de hoje podem soltar as correntes do velho pensamento e de velhos paradigmas e, confiantes, criar uma vida de sucesso e importância. Eu gostaria de ressaltar que aquilo que ajudou mulheres de sucesso a terem êxito no passado talvez não seja o conselho certo para mulheres em busca de sucesso no futuro. Embora eu concorde que as mulheres precisam encarar suas próprias lutas interiores muitas vezes a respeito do equilíbrio trabalho-vida, acredito que, em vez de dizer as mulheres para serem mais parecidas com os homens, devemos realçar os benefícios verificados na liderança feminina que podem ser mais adequados ao ambiente empresarial de hoje. Assim como as mulheres aumentaram em número e influência na força de trabalho ao longo da última década, o mundo dos negócios como um todo também mudou. Avançamos da era industrial para a era da informação e houve uma mudança espiritual na forma de fazer negócios. Na era industrial, a competição era soberana. O ambiente competitivo criou a filosofia do ganhar-perder ou do cada um por si nas tratativas de negócios. Hoje, vejo um ambiente de negócios muito diferente, construído com base na colaboração, nas parcerias, alianças estratégicas e joint ventures que nutre a filosofia do ganhar-ganhar e onde as partes buscam encontrar maneiras de alavancar as forças umas das outras em benefício do consumidor final. Esse ambiente de colaboração cooperativo é onde as mulheres florescem e vão florescer. Dada a mudança na influência global das mulheres e a mudança na forma de se fazer negócios, acredito que estejamos do verdadeiro ponto crítico para as mulheres. Há anos, as mulheres me dizem que querem um manual relevante para elas, escrito por mulheres que criaram sucesso em suas vidas. Estudei mulheres de sucesso do passado, entrevistei mulheres de sucesso de hoje e analisei Pense e Enriqueça e seus 13 passos para o sucesso das mulheres através dos olhos e da experiência dessas mulheres bem-sucedidas. Tenho que admitir que resisti por muitos anos a escrever um livro para mulheres, mas agora, decididamente, é a hora certa para Pense e Enriqueça para Mulheres. O livro aborda as questões que as mulheres encaram hoje, com conselhos realistas sobre como superar obstáculos e agarrar oportunidades, desde assuntos de família à promoção no emprego e no negócio próprio. Há anos, as mulheres são ensinadas que devem ter condições de ter tudo. Devem ter condições de escolher trabalhar em meio turno ou turno integral ou trabalhar de casa ao mesmo tempo em que casam, têm filhos e cuidam do lar. Mas não havia regras ou manuais sobre como ter tudo e manter a sanidade no processo? Pense e Enriqueça para Mulheres desmascar a sensação de culpa com que as mulheres lutam por causa do equilíbrio trabalho-vida. Pessoalmente, acredito que a palavra equilíbrio foi criada por um grupo de psicólogos velhos que viram a ascensão das mulheres no ambiente de trabalho e quiseram se assegurar de que teria um fluxo constante de pacientes femininas, mulheres atormentadas pela culpa e a frustração devido à incapacidade de atingir a definição de equilíbrio dos psicólogos. De fato, não consigo me lembrar de uma ocasião em que um homem tenha se queixado para mim sobre o equilíbrio trabalho-vida. E você consegue? Minha esperança é de que lá pelo final deste livro você encontre sua voz e perceba que possui um tremendo poder e uma tremenda oportunidade para criar a vida que escolher. A palavra mais poderosa é escolha. Você pode substituir a culpa por se sentir desequilibrada pelo poder de fazer escolhas diferentes. Pode substituir a meta de buscar o equilíbrio trabalho-vida pela meta de buscar uma grande vida preenchida com amor, família, satisfação, sucesso e importância. Dito isso, este não é de forma alguma um livro para malhar os homens. Embora Napoleon Hill seja o único homem citado no corpo do livro, ele não é o único homem que influenciou minha vida para melhor. Todavia, eu quis focar exclusivamente nas mulheres como fontes para o livro e constatei que a tarefa de encontrar citações de mulheres para os temas tratados em cada capítulo foi inesperadamente enorme, prova positiva de que precisamos dessa informação e precisamos apoiar umas às outras como mulheres de sucesso e importância. No pós-fácil, porém, convidei alguns dos homens que considero defensores das mulheres para compartilhar seus pensamentos sobre a importância das mensagens encontradas em Pense e Enriqueça para Mulheres. O livro original de Hill, Pense e Enriqueça, foi escrito com base em suas entrevistas com mais de 500 dos homens mais bem-sucedidos de seu tempo, bem como milhares de pessoas que se consideravam fracassadas. Em Pense e Enriqueça para Mulheres, convidei muitas mulheres para compartilhar sua expertise junto com a minha no desejo de criar uma compilação semelhante de sucesso para as mulheres. Então, assim como Pense e Enriqueça é uma compilação de sabedoria de sucesso proveniente de muitos homens bem-sucedidos, Pense e Enriqueça para Mulheres oferece uma compilação de sabedoria proveniente de muitas mulheres bem-sucedidas. O livro segue o mesmo esquema de capítulos do Pense e Enriqueça original. Cada capítulo começa com uma revisão contemporânea dos ensinamentos de Napoleon Hill. A revisão contemporânea é seguida de histórias pessoais de mulheres consideradas líderes que empregaram as lições daquele capítulo para alcançar o sucesso em suas vidas. Então, compartilho como empreguei as lições de Napoleon Hill em minha própria vida e as maravilhosas descobertas que fiz ao longo do caminho. Em cada capítulo, incluo a Mente Superior da Irmandade. Napoleon Hill introduziu o poder da Mente Superior como um passo essencial e necessário para se chegar ao sucesso. Assim, a Mente Superior da Irmandade de cada capítulo compartilha um conjunto de citações de mulheres incríveis que realçam ainda mais a importância das mensagens e lições daquele capítulo. Pense em cada mulher deste livro como estando disponível para ser a sua Mente Superior pessoal. Para encerrar cada capítulo, acrescentei uma sessão de Pergunte a Si Mesma. Afim de alcançar o sucesso, devemos partir para a ação. Essa sessão toma as mensagens e lições do capítulo e solicita que você as aplique em sua vida. Use um diário pessoal para ajudar a registrar seus pensamentos à medida que lê como cada um dos passos originais de Hill para o sucesso é apresentado pelos olhos de mulheres bem-sucedidas. Pense e Enriqueça para Mulheres foi realmente escrito para você em www.sharonletter.com barra women acesse www.cdgeditora.com .br barra mulheres Você pode baixar PDFs para ajudá-la com o Pergunte a Si Mesma e recursos adicionais. Esta sessão vai ajudá-la a identificar rapidamente as áreas onde você pode deflagrar e acelerar seu caminho para criar a vida que você deseja alcançar Que você seja abençoada com o sucesso Sharon Letter Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros A versão completa está em nossa plataforma Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo Não se esqueça de se inscrever no canal comentar e deixar sua avaliação não se esqueça ou não se esqueça de se inscrever